Shalom, shalom, shalom. Shalom, povo abençoado de Deus. Shalom para você que pode me ver já aí. Para quem não me conhece, eu sou José Barrilli. Estou mesmo aqui num lugar fresco. Num lugar preparado. Não estou a gabar, mas estou somente a falar a minha localização onde eu estou. Venho aqui simplesmente para trazer uma palavra para você que você pode me ver aí neste momento. E esta palavra não vem para seu irmão, vem diretamente para você. Porque muitas das vezes quando nós recebemos uma palavra, quando nós ouvimos uma pregação na igreja, nós já imaginamos da pessoa, quem está a viver essa palavra, é aquele aí. Não, a palavra não pode ir para seu irmão, não. A palavra não pode ir para seu amigo. A palavra não pode ir para seu conhecido. A palavra não pode ir para seus amigos, vizinhos, não. A palavra tem que vir diretamente para você. Você tem que falar, esta palavra está vindo diretamente para mim. Esta palavra vem para mim. Vem para mim. Você tem que estar em valer. Vem para mim. Vem para mim.